A Receita Federal lembra que o prazo final para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, ano base 2015, é no dia 29 de abril, exatamente às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos horário de Brasília. A declaração pode ser feita a partir de um computador conectado à internet e com o programa Receita Net instalado, a partir de dispositivos móveis, tablets e smartphones com app e RPF, ou ainda no portal eCAC, acessado com certificado digital. A Receita Federal também alerta para a existência de páginas na internet que simulam o site oficial da instituição e não são fonte confiável de informações. Os endereços confiáveis são três e todos terminam em gov.br. Saiba mais em www.receita.fazenda.gov.br